O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todas as pessoas nascem livres e quais indignidades e direitos são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Como forma de não ofender o seu valor essencial, o ser humano não pode ter sua dignidade reduzida, de forma a ser tratada como objeto e nem como algo a menos que um sujeito de direitos, uma pessoa, como cita a perspectiva kantiana. Assim como consta na Constituição Federal, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, junto à soberania, à cidadania, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa do pluralismo político. Condiciona toda e qualquer ação do Estado, bem como os indivíduos, pois que ninguém tem o jeito de violar as dignidades do outro. Enquadram-se nas liberdades e no seu livre condicionamento a exercer seus direitos, qualquer ser humano, independente de idade, religião, deficiência, cor, origem, posicionamento político-sexual ou gênero. Também é reconhecido como função do Estado promover seus direitos oferecendo moradia, saúde, educação, saneamento e segurança de formas prioritárias para todos os cidadãos, além de garantir condições e qualidades especiais a indivíduos portadores de deficiência, ou a idosos, sem deixar de atender os direitos básicos. É reconhecido também ao indivíduo o direito à voz, caso este de realizar denúncias e de propor mudanças benéficas ao condicionamento estrutural de direito social. Dessa forma, é dever do Estado e de cada indivíduo apresentar intolerância ao racismo, à violência, ao crime e a qualquer ato que venha a ferir os direitos cíveis. Denunciar e reprimir estes atos e exigir de forma humana, respeitando os direitos e liberdades individuais e coletivas, a fim de construirmos um mundo melhor, que é essencial para o pleno exercício da democracia e da vida em sociedade. Ad� a a a a a a a a